Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com o NBA 2K18 para a nossa primeira atualização da temporada. O que é uma atualização da temporada? É onde eu mostro para vocês aí tudo o que está acontecendo na temporada da NBA aqui com o nosso garoto. Todas as estatísticas, todos os movimentos, dribles, arremessos, bandejas, tudo que eu estou usando. E também mostro um pouco para vocês aí de curiosidade da NBA por enquanto. Até aqui, até o momento. Estamos quase aí no All-Star Game, basicamente. E eu vou tentar falar hoje também de uma coisa que vocês me perguntam muito, que é sobre como colocar aquelas coisas no chão, as indicações aí de setas e círculos no chão para vocês seguirem a jogada, beleza? Então vamos começar aqui. Vamos aqui começar com a temporada, beleza? Vamos ver quem é que está liderando a temporada. Aqui, líderes da liga. Vamos lá. Stephen Curry vai liderando a NBA com 32 pontos por jogo. Seguindo pelo Damian Lillard com 32 também. Olha o Damian Lillard, cara. Está jogando demais, hein? Russell Westbrook com 28. James Harden com 27. Kevin Durant com 27 também. E também o Demar DeRozan também com 27. Paul George com 27 também. Olha, cara. Quantos jogadores com 27 pontos por jogo. E aí vem o Kemba Walker, cara. Olha só, velho. Kemba Walker, velho. Está aqui, ó. Bom, e aí a gente aparece na nona colocação aqui, ó. Olha a gente aqui, ó. Na nona colocação com 24 pontos por jogo. 6 rebotes por jogo. 5 assistências. Vamos ver aqui o futebol. 46% de futebol. Não é nada mal. É um futebol bem interessante. E 37% de 3 pontos. Poderia estar melhor, né? Quando eu atingir a casa dos 40%, aí eu vou estar feliz, né? Mas até lá, até que não está ruim, não. 72% de free throw. Beleza? Vamos ver o resto aqui. Cadê o LeBron James que eu ainda não vi? Olha o LeBron, ó. 12º lugar aí. 97 de ovo. Meu Deus, cara. 23 pontos por jogo. 10 rebotes e 7 assistências. Olha o Kai Irving com 22. Antetocomo com 22 também. Bom, olha o D'Angelo Russo com 21. Bom, está aí, então. Esses são líderes da NBA por enquanto. Liderando os novatos aqui. Anthony Caini com 24 pontos por jogo. Seguido pelo Markel Fultz. Marcarem aí do Bush. Lonzo Ball. E o Jason Taito. Olha o Taito, cara. 12 pontos por jogo. Está nada mal, né? Dennis Smith. Dando uma olhada agora na divisão. Na divisão não, na conferência, né? Golden State vai liderando com 25 vitórias e 7 derrotas. Seguido pelo Houston. Oklahoma. Clippers. Olha o Clippers, cara. Não está ruim, não. 20 e 11, hein? É um dos times aí que eu estou cotando aí. Pelo menos até a próxima temporada. E o Taito. São Antônio. Olha o São Antônio. 17 e 16, hein? Não está muito bem, não. São Antônio. Deixa eu ver aqui quem está lá no São Antônio. Leonard, Lamarcus. Kawaii com 95 de over, hein? Olha o Phoenix. Vamos ver aqui onde nós estamos, ó. Ai, caramba, velho. Olha isso, cara. Estamos aí na penúltima colocação da conferência. Pois é. Lá no Leste. Cleveland vai liderando 23-10. Hornets 21-11. Olha o Magic, cara. O Magic está bem até aqui, ó. New York Knicks. Olha o Knicks em quarto. Toronto. Celtics. Chicago Bulls. Olha o Brooklyn. Atlanta. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos times que vocês querem que eu vá, ó. Vamos ver o Denver. Olha o Denver. Onde está? New Orleans também não está muito bem, né? 50% de aproveitamento. São Antônio. O Clippers. O Clippers é o melhor, né? Dos times cotados aí, o Clippers é o melhor colocado na temporada. Olha aí, votação do All-Star Game. Stephen Coyle liderando. Russell Ashbrook. É, panela de sempre. Oh! Uhul! Anthony Coyle em décimo. Indo aos playoffs, não. Indo aos playoffs, não. Indo aos playoffs, né? Até o momento. Olha só, rapaz. Onde está o seu Deus? Estamos aí aparecendo no All-Star Game aí. Pela primeira vez, né? Kevin Durant, Demarcus, Jokic aqui. Carl Anthony Coyle indo aos All-Star, né? Vamos ver no leste. DeRozan, Lowry, Kai Irving, Isaiah. Cré-Debilt. Olha o Danilo Russell, rapaz. Dwayne Wade. Vamos ver aqui. LeBron James, Antetokounmpo. Gordon Hayward. Joel Embiid, Al Ralfos. Olha o Sotic, cara. Colocando três jogadores no All-Star Game, hein? Prêmios da temporada. Esse aqui é prêmios por semana, né? Eu não venci nenhum. Ah, venci um! Olha aí, ó. Venci na melhor... Na última melhor semana aí, né? Que nós ganhamos aí dois jogos... Três jogos... Dois jogos, né? Eu acho que foram dois jogos que nós vencemos aí. Contra os dois melhores times da NBA, né? Golden State e Cleveland. É claro que eu fui escolhido o melhor da semana. O jogador do mês... Só teve um prêmio e foi o Stephen Curry que levou, né? E do lado do Leste foi o Kyle Lowry, velho. Olha isso. Surpreendente, hein? Ah, novato do ano... Do ano, não. Do mês. Markel Fuss pelo Leste e o Menina K pelo Oeste. Tá jogando demais, né? Melhor novato do mês aí. Bom, é isso aí. Queremos aqui então no Lab... Ou Lab, como vocês queriam chamar, né? Não faz diferença. Pra editar o nosso jogador tem aqui a aparência... Pra comprar, pra equipar e o Jump Shot Creator. Vamos então falar aqui, primeiramente, do meu arremesso, né? Como vocês podem ver, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Unip Moves. Shoots. E eu uso 27. 27. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui no detalhe, que eu acho que eu sei que... Eu acho que eu sei não, né? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Eu sei que muita gente quer ver meu Jump Shot. Muita gente pergunta. É esse aqui, ó. Editar Jump Shot. Sim. Ó. No momento é esse aí, ó. A base, Jump Shot 49. O Release 1, 27. O Release 2, também 27. E aí, o Blend, que tá esse aqui, ó. 100% embaixo. E com menos um em cima, beleza? Um arremesso que tá muito bem. Vocês estão vendo que eu tô com um fim de gol muito bom na temporada, né, cara? Tô arremessando muito bem mesmo. Eu tô com muita confiança nesse arremesso. Tá caindo muitas bolas. Beleza? Pra quem quiser ver aí, é esse arremesso que eu tô usando. Vamos começar aqui nos arremessos. É o 27, 27, como vocês viram. Free 2, Free 2, Free 3, 18. Pull Up do Curry. Que é aquele que tá vindo correndo o par e arremesso. Spin Jump Normal 3. Ramp Jump Back Lemore, que é o Step Back, né? E por aí vai. Fade 14. O Fade ainda é um movimento que eu ainda não encontrei um perfeito, mas tá aí. Rook 2. Rup Shot 6, né? Fade 4 aqui. Time Fade. E por aí vai. Vamos dar uma olhada aqui nos dribles agora. Crossover 5, mas eu sempre fico alternando aqui entre esses, ó. Normal 3, 5 e o Pro 4. No momento eu vou usar o 5 mesmo, porque ele é o mais rapidinho que eu gostei aí. Behind Back Pro 3. Spin Pro 2. Moving Ease Station Pro 4. E o drible aqui do John Wall, que eu uso, ó. Porque aqui eu posso ir pra qualquer lado, tá vendo? Ele vai pra esquerda, pra direita, e aí eu posso puxar e fazer infiltração pra qualquer lado que eu quiser. Esse aqui funciona muito bem, vocês sabem disso. Ahn... Size Up Normal 3. Lebron James No Hesitation. Krossover Combo do Hudgay. E o lag do Kai Irving. E o Ben Hiding... O... Ben Hiding Back do Raleigh Niverson. Beleza? É isso aí. Dribble Moves. Dunks. E bandeja. Vamos ver aqui minhas... Enterradas. Minha bandeja é essa Flodder aí, né? Que eu tenho usado muito, né? Vocês viram, né? No jogo contra o Houston. Não sei se eu já postei. Eu acho que eu já postei o jogo contra o Houston, né? Eu uso bastante esse aqui. Usei bastante isso aqui no jogo. Zach Lavinia é minha... Minha Dunk... Meu pacote de Dunk 1. Michael Jordan 2. Lebron James 3. Basic 360 4. Que eu já fiz em jogo, né? Russell Ashbrook 5. E aí vai todas as básicas depois do jogo. E aqui eu tenho também a Layup 1. A Layup 2. E a Contact Dunk que eu tenho feito bastante aí. Que eu comprei recentemente, né? Até matei o McGee em vídeo. E essa segunda também. E também tem essa aqui, a terceira, né? Beleza? Vamos lá! Comprei pro parque também, né? Se vocês querem muito ver, ó. Comprei essa aqui pro parque. Ficar diferente aí pra gente. Insanity. Comprei várias, né? Vai ficar legal aí os vídeos de parque. Eu vou gravar bastante. Em breve, né? Beleza? Só isso, por enquanto. É, por aqui é só. Pre-game não tenho nenhum. Acho que eu não tenho nenhum pre-game. Só de parque eu tenho. Eu tenho essa aqui, ó. Pre-game do parque. Vocês vão ver aí. Em breve. Só. Celebration. Não, Celebration não tem nenhum. Não adianta nem ver. Emotes são aquela dancinha que vocês já viram aí. Principalmente pra fazer no parque, né? E só. Acho que só. É, só, né? Deixa eu ver. Mostrei tudo? É, mostrei tudo. Mostrei tudo. Vamos sair então. Que eu vou mostrar pra vocês as minhas badges e atributos e tudo mais, beleza? É isso aí. De volta aqui então ao nosso garoto dançante. Se liga, se liga, se liga no estilo do garoto, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui os atributos, badges e tudo mais. Vamos começar aqui embaixo com as minhas badges. Estou então quase abrindo aí a mid-range. Uncle Breaker já tá prata, como vocês podem ver, né? Tear Dropper ainda não abri. Difficult Shot estou quase também, cara. Quando eu abrir essa Difficult Shot vai ser foda. Vai ser muito bom. E só. As secundárias aqui eu tenho algumas já, ó. A Dimers de Assistência, né? Tem informação... Ah, tem, ó. Tá vendo? Tem informação quando você aperta. Defensivo Stopper que é a badge de defesa. Tô muito bem na defesa. Finisher também tá quase lá, né? Acrobate aí, ó. Tá bem também. Quase abrindo. Também vai ser muito bom pra gente. Free Tool quase abrindo. Conor Especialista quase abrindo. Essa aqui é pra você acertar bem da zona morta, né? Isso aqui vai ser boa também. De Contra-Ataque também. Tô fazendo muito. Passo pra L-Up também tô passando bastante. Flash Passer. E só, né? É, Pot Spin aqui eu tenho que pegar, cara. Técnica no Push. Enfim, essas são minhas badges aqui que estão abertas por enquanto. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho aí, então, 70% de química com time. Tô bem, né? Vamos ver aqui em cima. Meus atributos não estão assim nesse momento. Vamos dar uma olhada. E a bandeja tá assim. Dunk. Mid Range. Tá tudo no máximo no Mid Range já, né? Dunk. Os três pontos aí, ó. 77, 76, 75. Ball Handling. Passe. Por aí vai. Eu quero aumentar a minha lateral aqui, ó. Que eu não tô conseguindo marcar muito bem no parque, não. Mas eu não vou aumentar isso aqui agora, não. Vou aumentar depois. Um... Atributos aqui, ó. Meus atributos tá assim nesse momento. Ó. Meu chute de média distância tá 97. Tá muito bom. Meu drible. Meu remesso de três, ó. 76. Eu tô acertando até boas bolas de três, né? Bandeja 83. Mezinha enterradas. Controle de bola 79. Passe contra o 72. Passe fade away 72. Tem que tentar mais fade away, né, cara? Debotes. Defensivo. Bloque. Acceleration vertical 73. Estamina 94. Tá nada mal. Potencial. É isso aí. Acho que isso aqui é tudo, né? Tá aqui só as notas. Subir menos em três, a mais em mid-range. Playmaking bem menos. Tá nada mal. Aqui minhas badges. Uncle Breaker. Paco. Eu já tinha falado, né? Contrato. Olha aqui. Situação do contrato, ó, galera. Tô, então, um ano de contrato com o Lakers, né? Acabou esse ano. Eu já tô livre no mercado. Certo? Então, vamos ter paciência aí com o time do Lakers, certo? Aqui meus carrer high, ó. 43 pontos por jogo. Que eu falei, né? Foi contra o Stephen Curry. Contra o Stephen Curry? Como assim? Ah, não! Tá. Achei que tinha sido contra o Golden State. Acho que não, né? Cadê? Field goal 37. Que eu tentei, né? 119. Meu máximo número de 3 pontos foram 7 bolas de 3 pontos. Rebotes e assistências foram 11 assistências. E rebotes foram 14, né? Blocks. 2 blocos e 2 estilos em um jogo só. 42 minutos em um jogo só. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui já. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de atualização da temporada. É sempre muito importante a gente atualizar aqui. Sempre que eu puder, eu vou atualizando vocês. Mas eu vou começar a mostrar também um pouco de como tá a temporada. Durante os jogos normais, tá? Pra não ficar esperando só chegar aqui. Então, agora eu vou entrar pra treinar aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Fui.